Daniel Bone foi uma série produzida pela NBC que teve seis temporadas exibidas originalmente entre 24 de setembro de 1964 a 7 de maio de 1970 com um total de 165 episódios. Daniel Bone foi uma das duas figuras históricas significativas interpretada por Wes Parker. Anteriormente ele apareceu como David Crockett em uma minissérie de televisão de cinco episódios entre 1954 a 1955 em uma programação de episódios de uma hora de Walt Disney. A série protagonizou Wes Parker como pioneiro da vida real David Crockett e que obteve considerável aclamação por meio ao lançamento de uma mania nacional. Esforços foram feitos por Wes Parker que tinha uma empresa de entretenimentos para conseguir os direitos de David Crockett junto ao Walt Disney, mas Disney se recusou a vender, então a série acabou sendo sobre Daniel Bone. Por seu papel como Bone, que durou muito mais tempo mas teve menos impacto, Parker novamente usou um chapéu de pele de guaxinim que tinha sido popularizado anos antes pelos programas de Crockett. Em contraste, Bone era menos explorador e mais homem de família do que Crockett. A esposa de Bone, Rebecca, interpretada por Patricia Blair, o filho Israel interpretado por Derby Hinton e sua filha Djemayma, interpretada por Veronica Cartwright, costumavam aparecer nas histórias, mas Djemayma desapareceu sem nenhuma explicação no final da segunda temporada. Mas o que houve realmente foi uma briga de bastidores, pois Patricia Blair, que interpretou a matriarca Rebecca Bone, não gostou da ideia dos produtores em apresentar na terceira temporada um interesse amoroso para Djemayma e que não renovaria o contrato da série se isso ocorresse. Segundo Veronica Cartwright, isso ocorreu porque Patricia Blair sentiu que isso a envelheceria. Além de Bone, Rebecca e Israel, Cincinnati foi outro personagem que participou de todas as temporadas da série. Cincinnati era o dono de um comércio local em Bonesboro. O espetáculo se passa nas décadas de 1770 e 1780, pouco antes, durante e depois da Revolução Americana, e é principalmente centrada em aventuras sobre Bonesboro, no Kentucky. George Washington encarrega Daniel Bone de erguer um forte em Kentucky para proteger a região de ataques britânicos, pois nesta época os Estados Unidos haviam recém se libertado do domínio inglês. Alguns aspectos do programa foram menos do que historicamente fiéis, o que a certa altura levou a legislatura de Kentucky a condenar as imprecisões. O enredo da série não segue eventos históricos e em vez disso as linhas da história vão e voltam a respeito de eventos históricos. O que você pensa que eles são? Um par de animais que você pode guardar assim? Bem, é melhor comigo do que irem para algum orfanato? Daniel, eles vendem crianças aqui, vendem. Bom, você é que decide? Eu não sei, mas eu acho que Beck vai gostar. As inconsistências incluem episódios como The Aaron Burr Story, um episódio da segunda temporada em que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos visita Bonesboro. O episódio foi baseado em Burr, levantando um grupo armado, supostamente para cometer traição, em 1806. Meu nome é Daniel Burr. Obrigado, meu nome é Burr. Aaron Burr. Aaron Burr? Vice-presidente dos Estados Unidos? Ex-vice-presidente. Enquanto isso, outro episódio na segunda temporada girou em torno de alegações de que os colunas de Bonesboro estavam planejando uma insurreição contra a coroa britânica antes da Revolução Americana. Ainda outros episódios aconteceram durante a Guerra Revolucionária. Nenhuma explicação foi dada para a discrepância de 30 anos. O verdadeiro Daniel Burr teve dez filhos, enquanto que o personagem da série nos apresenta apenas dois. O ator Richard Burr, da série O Paladino do Oeste, e o ator e cantor Pat Burr, do filme clássico Viagem ao Centro da Terra, são descendentes diretos do verdadeiro Daniel Burr. Na época um ator mirim, Kurt Russell chegou a participar de cinco episódios da série, interpretando diferentes personagens em cada um deles. Largue essa arma e se afaste, ou eu atiro. O que você disser, rapaz? Acho que é você quem manda. O personagem Mingo se chamava, na verdade, Caramingo. Teve seu nome abreviado e o conhecemos simplesmente como Mingo. Meu nome é Caramingo. Minos amigos me chamaram para Mingo. Meu nome é Boone. Era meio xeruqui, mas altamente educado e com sensibilidades atualizadas e descendência inglesa por meio de seu pai, o quarto conde de Dunmore. Formado pela Universidade de Oxford, Mingo passou como oficial britânico em pelo menos dois episódios e cantou ópera em outro. Ed Ames também interpretou seu irmão gêmeo do mal, Tara Mingo, no terceiro episódio da série My Brother's Keeper. Ed Ames, que atuou como Mingo, nasceu em 9 de julho de 1927 e participou da série nas quatro primeiras das seis temporadas em 72 episódios. Mingo fez tanto sucesso que Ed Ames costumava receber mais correspondências dos fãs do que Parker. Daniel Boone e Mingo se conheceram no episódio piloto da série, mas na segunda temporada, na trama Caravana para Cumberland, cujo episódio em duas partes remonta como Boone liderou a caravana pelas terras de Kentucky com destino a Cumberland, remontaram a cena em que eles se conheceram. O detalhe é que no episódio piloto, Boone já era casado e com filhos, enquanto que no episódio Caravana para Cumberland, ele havia acabado de conhecer Rebeca. Mas meu pai nasceu em Oxford, onde fui educado. Meu nome é Daniel Boone. Os amigos me chamam Mingo. Mingo. Verônica Cartwright, que interpretou de Gemma e Mabon, a filha de Daniel, foi afastada por motivos de bastidores. Participou de 37 dos 59 episódios das duas primeiras temporadas. Ela nasceu em 20 de abril de 1949 e é a irmã mais velha de Angela Cartwright, a Penny Robinson de Perdidos no Espaço. Yadkin, interpretado por Albert Salmi, foi companheiro de Bonnie apenas na primeira temporada, rodado em preto e branco e participou de 20 episódios. Nasceu em 11 de março de 1928 e faleceu em 22 de abril de 1990 de suicídio por tiro. Robert Logan, nascido em 29 de maio de 1941, atuou como Jericho Jones em apenas 12 episódios, na segunda temporada da série. Parece que estivemos longe bastante tempo. Rosy Greer, que atuou como Gabe Cooper, nascido em 14 de julho de 1932, participou em 16 episódios da sexta temporada. Greer é um ator, cantor, pastor, protestante e ex-jogador profissional de futebol americano. Como jogador profissional, Greer foi membro do New York Giants e do Los Angeles Rams. Ele jogou no Pro Bowl duas vezes, o jogo das estrelas. Tom, esse é Gabe Cooper, um dos melhores rastejadores índios que existe. Você lhes índios? Ele só aprendeu com os índios. Ele juntou-se a uma tribo quando descobriu que não gostava das condições de trabalho numa certa plantação. Por isso, Gabe será o nosso batedor. Jimmy Jim participou de 15 episódios da série, sendo 12 como Joss Clements, nos quais dois episódios ele não participou, apenas constaram nos créditos. Atuou em dois como Jeremia e um como Dello Jones. Nasceu em 10 de agosto de 1928 e morreu em 13 de junho de 2010, aos 81 anos de causas naturais. Foi, além de ator, um cantor de música country, apresentador de TV e empresário. Ele é um primo distante do ator James Dean e honrado com o hall da fama da música country. Dallas McKinnon co-estrelou a série de televisão Daniel Boone como Cincinnati, o logista e uma figura da vida de Vanus Burrell. Mas é importador em Salem. E gostaria de comprar mais se tivesse freguizes que pagassem? Participou de 81 episódios e esteve presente em todas as seis temporadas. Seu personagem também serviu como um sábio conselheiro pioneiro antigo para Boone em várias condições e experiências nas áreas de sertão ao redor de Boone's Burrell. Nasceu em 19 de julho de 1919 e faleceu em 14 de julho de 2009 de causas naturais, aos 89 anos. Patrícia Blair nasceu Patsy Lou Blake e foi uma atriz de televisão e cinema, principalmente de televisão nos anos 1950 e 1960. Ela é mais conhecida como Rebecca Boone, esposa de Daniel Boone e participou de todas as seis temporadas. Ela também fez participação significativa na série O Homem do Riffle, atuando em 22 episódios. Nasceu em 15 de janeiro de 1933 e faleceu em 9 de setembro de 2013 de câncer de mama, aos 80 anos. Darby Hinton nasceu em 19 de agosto de 1957. Está com 63 anos e sua carreira se iniciou ainda bebê em 1958 ao lado de seu pai, Ed Hinton. Outros papéis iniciais incluem Mr. Ed e Rota 66. Quando tinha seis anos de idade, sua mãe, Marilyn Hinton, o levou na Twin Century Fox para um teste no papel do filme A Noviça Rebelde. Enquanto ela o deixou e foi estacionar o carro, Hinton cometeu um erro, ficou na fila para audições de Daniel Boone e impressionou tanto o departamento de elenco que ele foi contratado para o papel de Israel Boone, embora estivessem procurando um garoto mais velho para o papel. Ele participou de toda a série e tornou-se especialmente próximo de Fess Parker, que interpretou seu pai. Hinton tinha apenas um ano de idade quando seu próprio pai morreu e Parker tornou-se uma figura paterna para ele. A senhora quer que eu confie também? Eu sempre lhe ensinei isso, não foi? Eu sei, é por isso que quero lhe falar nisso. Falar sobre o quê? Ter fé e confiança nos outros. Fess Parker começou sua carreira cinematográfica no início dos anos de 1950 com filmes de ação, western e ficção científica. Foi em meados desta década que Parker ganhou grande fama interpretando o personagem nos telefilmes de David Crockett lançados entre 1954 e 1956. Depois disso atuou em trabalhos menores, até que por volta dos anos 1960, estes telefilmes foram reprisados e recolocaram o ator em evidência. E aproveitando o momento, ele decidiu criar sua própria produtora e produzir a série David Crockett em que ele iria protagonizar. No entanto, Walt Disney recusou-se a liberar os direitos sobre o personagem. Não que ele tivesse algum, já que se trata de uma figura pública, mas a oposição de Disney afugentou investidores, que temiam possíveis processos por parte dos estúdios Disney. Assim, Fess Parker procurou outro personagem histórico do mesmo período e com as mesmas características para interpretar. E encontrou Daniel Boone, que interpretou de 1964 a 1970. Fess Parker nasceu em 16 de agosto de 1924 e faleceu de causas naturais em 18 de março de 2010. Espero que tenham gostado pessoal e que fiquem guardadas todas as boas lembranças dessa maravilhosa e inesquecível série. Até breve, abração a todos.